Gente, vocês não acreditam, eu perdi o meu celular no parque, e aí eu fui dar conta quando eu queria tirar uma foto do pôr do sol, não achei no busso, não achei em lugar nenhum, aí o Edder foi e alugou uma bike, e aí ele foi correndo procurar, só que enquanto isso minha cunhada ficou ligando no meu celular, uma pessoa atendeu, aí eu vim correndo atrás do Edder, e ela ficou lá num ponto pra encontrar essa moça, tomara que ela vá até lá, né? Oremos, e se joguem de bem, né? Se ela atendeu, acho que ela é de bem, né? Tomara que não... Mas tá lindo esse... Enquanto isso, olha que pôr do sol, gente... Enquanto isso já perdemos décis, olha isso, a lua ali, ó... Maravilhosa! Uau! Top, né, vida? Ai, gente, nem acredito que eu fiz isso... Daqui a pouco a gente faz outro story pra ver se você achou o celular... Tomara que sim! Eu achei o meu celular! Oh, glória! Existem pessoas honestas por aqui, graças a Deus! Que felicidade!